Olá meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje na nossa aula de religião nós vamos começar a ouvir algumas histórias sobre os milagres de Jesus. Isso mesmo, Jesus quando ele faz muitos milagres todos os dias em nossas vidas. Mas quando ele morava aqui na terra, há muitos anos atrás, foi quando as pessoas podiam ver que o que ele falava era verdade. O primeiro milagre que ele fez foi a transformação de água em vinho. Sabe como foi essa história? Vamos lá? Naquele tempo em que ele vivia aqui com seus discípulos, com Maria sua mãe, com José, ele foi convidado para um casamento. Esse casamento aconteceu na cidade de Caná, na região da Galileia. Pois é, então lá ele foi convidado junto com Maria e seus discípulos. E todos foram para aquele grande casamento, seria um grande evento que ia acontecer naquela época. E naquela época também, a bebida que se tomava era vinho. Pois é, não existia refrigerante, pouco menos suco, as pessoas que tomavam eram muito pouco. O que tomavam em festa era vinho. E naquela época, o casamento acontecendo, aquela coisa toda, todo mundo tomando vinho, se divertindo muito. Só que teve uma hora que o vinho acabou. E aí Maria, sua mãe, que era uma mulher muito sábia, prestou atenção que o vinho tinha acabado. E agora, o que fazer? Foi aí que ela falou com Jesus, para Jesus fazer o milagre. E Jesus disse, mas mãe, eu não estou pronto. Maria sabia em seu coração, porque mãe conhece o seu filho, ela sabia que Jesus estava pronto sim, para fazer o seu primeiro milagre. Foi aí que ela disse para os empregados da festa, para obedecer tudo o que Jesus iria dizer. E o que foi que Jesus disse? Vocês vão encher vários potes de água. Aí todo mundo, água, Jesus? Mas se o povo gosta de tomar vinho, como é que eu vou encher de água? Aí Maria disse, apenas obedeça o que Jesus está falando. E aí as pessoas foram e encheram vários potes de água. Encheram uns, encheram outros. Isso aconteceu seis vezes. E aí nessa festa, tinha um homem muito importante naquela época. E esse homem estava querendo muito tomar vinho, e o vinho já tinha acabado. E aí Jesus disse, sirva um pouco dessa água para este homem. Todo mundo, meu Deus, mas ele quer vinho e não água, Jesus. E Jesus novamente disse, apenas obedeça. Foi aí que decidiram servir um pouco dessa água para esse homem. E aí, a água se transformou em vinho. E serviram para aquele homem. Quando ele experimentou, ele disse, meu Deus, que vinho maravilhoso. Quem foi? Onde foi que vocês compraram este vinho? Nem o dono da festa sabia dizer de onde aquele vinho tinha vindo. E foi aí, gente, que todo mundo pôde ver o primeiro milagre de Jesus. E ver que tudo que ele falava era verdade. Foi aí que as pessoas começaram a seguir ele. A obedecer tudo que ele fazia, que ele dizia. Para as pessoas fazerem. Que legal, não é? Transformar água em vinho. Aqui foi só uma brincadeira. Mas o que Jesus fez foi de verdade mesmo. Sabe o que eu usei para transformar essa água em vinho? Suco de uva. Porque o milagre mesmo que faz, ó, é Jesus. Então, devemos confiar nele. Quando ele diz para a gente fazer uma coisa, tem que obedecer. Igual a gente obedece mamãe e papai. Tá certo? E aí, vocês gostaram dessa experiência? É só colocar um pouquinho, ó. Vou fazer aqui de novo para vocês verem, tá certo? Eu coloquei um pouquinho do que suque antes. Por isso que eu não enchi essa taça. Coloquei um pouco do que suque antes. E aí, quando eu coloco a água, ó. Não dá nem para ver o que suque direito. Quando eu coloco a água, ela muda de cor. Aí, parece que eu fiz o milagre da transformação. Mas não. Foi só uma brincadeira, tá certo? E é isso aí, meus pequenos. Façam isso em casa. Façam isso com a família de vocês. Façam mágicas. Porque milagres só Jesus que faz, tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula.